Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será uma... Pera que a discussão tá um pouco ruim. O vídeo de hoje será um Maquia e Fala. Eu pedi pra vocês me mandarem perguntinhas lá na minha caixinha do Instagram. E eu vou me maquiando, vou conversando com vocês, batendo esse papo. Não vai ser um tutorial de maquiagem, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo todos os produtinhos que eu estiver utilizando pra vocês, caso vocês tenham curiosidade, tá bom? Vamos lá então! Ah, já passei um tônico na pele. Esse aqui eu vou deixar tudo aqui embaixo. E a Dri, minha assistente, minha videomaker, vai ler as perguntinhas pra mim então. A Dri tá aqui do outro lado da câmera. Dá um oizinho, Dri. Oiê! Então ela que vai ler as perguntas pra mim enquanto eu vou me maquiando, tá? A Nuro vai ter irmãos? Hum, nossa, vocês me perguntam muito isso. Gente, eu quero sim ter mais filhos, mas não no momento. Porque filho é coisa séria, dá muito trabalho. E eu estou trabalhando muito ultimamente, graças a Deus. E eu acho que se eu engravidasse agora, eu não ia conseguir dar conta de viver, entendeu? Eu quero sim, mas eu quero esperar mais um pouquinho ainda. Meg, já negou alguma parceria? Já. Em duas situações eu nego. Ou quando o produto não tem nada a ver comigo, ou quando a empresa, tipo, não tá disposta a fazer um acordo que seja legal pra ambas as partes, né? Nossa, a gente já me mandaram cada coisa de produto, vou contar uma, faz muito tempo essa. Me mandaram uma proposta pra eu divulgar um creme que aumentava o volume dos seios. Gente, primeiro que eu acho que isso não é nem possível cientificamente, né? E outra que, tipo, não tem nada a ver comigo, nada a ver com o meu conteúdo, então não deu. Eu vou até falar pra vocês que sempre que eu fecho uma parceria, é quando eu realmente me identifico com o produto, quando eu realmente usaria, quando eu acho que é uma dica que é válida ser compartilhada, porque a minha credibilidade e os anos que eu demorei pra ter essa audiência aqui na internet, não podem... Eu não posso pôr isso em risco, sabe? Eu tenho uma responsabilidade aqui, eu tenho pessoas que confiam em mim, então se eu estiver divulgando um produto, pode ter certeza que eu realmente gostei, que eu realmente aprovei e é alguma coisa que eu indico de verdade, sabe? Porque nem tudo o dinheiro paga. O que o cliente compra é um espaço de publicidade, vamos dizer assim, ou num vídeo, ou num post meu, mas a minha opinião é sempre muito sincera com vocês. Você tem vontade de morar no Líbano ou fora do Brasil? Eu amo o Líbano, mas eu não tenho vontade de morar lá, porque eu acho que eu não me adaptaria com a rotina, sabe? Eu moro em São Paulo, quem me acompanha mais tempo sabe, São Paulo é uma cidade super agitada, é uma cidade que não para, sabe? Então eu estou acostumada com essa agitação, e a minha família lá no Líbano mora numa cidade de interior, então eu acho que até mesmo aqui no Brasil, eu não me acostumaria a morar numa cidade mais pacata, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que por esse motivo eu não moraria lá. Beirute é uma cidade também movimentada. Não sei, gente. Hoje, hoje não. Apesar de eu amar o Líbano, eu acho que eu iria, de repente, pra ajudar na formação da Nur, por exemplo, ela aprendeu o árabe mais fluente, ela aprendeu um pouco mais da religião e da cultura. Nessa situação, eu acho que sim. Nos conta quais medos você tinha em relação a lançar a marca. Amo sua influência. Vários medos. Primeiro de começar um negócio, né? Eu acho que, tipo, todo mundo que vai começar alguma coisa nova tem medo. Medo de não dar certo, medo de não dar conta, medo das pessoas não gostarem, medo de não conseguir vender os produtos. Vários medos. Medos de fracassar. Foram vários medos, mas é o que eu falei em outro vídeo. O meu sonho era maior do que os medos, sabe? Então, eu decidi que pode ser que dê errado? Pode ser. Mas eu só vou saber se eu tentar. Então, isso foi o que me levou à frente, sabe? Eu só vou saber se vai dar certo ou se não vai dar. Se eu tentar, eu me empenhar. E eu acho que a gente também vive num mundo muito imediatista. Que, tipo assim, nem sempre as coisas vão dar certo logo de cara. Aliás, é difícil isso acontecer. Então, esteja preparada pra isso. Eu me preparei pra isso. Eu falei, pode ser que não dê certo logo de cara. Mas eu tenho que persistir. Porque tem coisas que levam um certo tempo pra gente dar certo. Como foi seu parto? Normal ou cesárea? E a gestação foi planejada? Sim, a minha gestação foi planejada. Inclusive, eu fui tentante por muito tempo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu conto a minha história de tentante. E também tem um vídeo aqui no canal onde eu conto todo o meu relato de parto. Meu parto foi cesárea. Mas aí eu vou deixar linkado aqui em cima esses dois vídeos. Tanto o meu relato de tentante, quanto o meu vídeo sobre o meu relato de parto. Tá bom? Assiste lá. Sua marca vai atingir o público masculino no futuro? Nossa! Olha os homens desejando aí usar Meg Halat. Sinceramente, não tenho planos de lançar linha masculina hoje em dia. Quem sabe no futuro. Mas não tenho esse desejo. Muçulmanas podem usar bijuteria ou somente ouro? Nossa! Inchalá muito ouro. Gente, pode usar bijuteria sim. Eu acho que tem um pouco de estereótipo aí de que árabes e muçulmanos usam muito ouro. Realmente o ouro faz um pouco parte da cultura árabe, assim, né? É um acessório, assim, as mulheres usam realmente joias, mas lá é comum. Tanto nas pessoas ricas, quanto nas pessoas pobres. Eu sei que é difícil de entender isso, mas sim, as pessoas pobres lá também usam colar de ouro. Usam, por mais simples que a pessoa seja, sabe? Ela sempre vai ter uma joia, porque faz parte da cultura. Mas a gente usa também semi-joia. Inclusive, eu uso muito acessório, que não é ouro. Eu sempre mostro nos meus stories também os acessórios que eu tô usando. Uso bastante coisa da Denise Furlan, que é uma parceira minha. Então, não tem regra, assim. Tem previsão de colocar uma linha de camisetas temáticas, tipo, popular mesmo? Camisetas? Boa ideia, eu vou pensar mais sobre isso. Ah, gente, aliás, eu super sou aberta a ideias e sugestões. Então, se vocês tiverem ideias e sugestões pra minha marca, podem mandar nos comentários. Podem me mandar por direct ou no Instagram da marca, que eu sou super aberta. Quando você vai ensinar a fazer arroz com lentilha? Não me arrisco a escrever o nome, kkkk. Arroz com lentilha se chama Mjadara. Ai, gente, olha, eu confesso que eu já fiz algumas vezes. É um prato que eu gosto bastante, mas o meu ficou meio empapado. Eu acho que eu não peguei o jeito direitinho ainda de fazer. Quando eu acertar a receita direitinho, eu passo pra vocês. Como está lidando com o sucesso do Baimeghalat? Ai, gente, eu estou sendo muito, muito grata a Deus, a vocês por abraçarem a ideia, sabe? E está sendo uma loucura a minha rotina, de verdade. Antes de começar a gravar esse vídeo, pergunta pra Adriano o que eu estava fazendo. Embalando pedidos, porque eu tenho que me virar em mil, assim. Realmente é muita coisa. Eu confesso que eu estou muito cansada, sabe? Mas eu estou cansada, mas eu estou muito feliz por tudo que está acontecendo, pela aceitação de vocês, por eu estar realizando o meu sonho. Mas não é fácil. Não pensem que é fácil. Nada é fácil, gente. Tudo que é grande, um dia começou pequeno. Eu me considero pequena ainda. Por mais que vocês achem, ah, ela tem seguidores. Não muda muita coisa, viu, gente? Na real, assim, não muda muita coisa. São várias dificuldades, mas graças a Deus eu estou muito, muito, muito feliz e muito grata. Se meu marido islâmico pedir para que eu use o hijab, mesmo não sendo islâmica, seria errado? Ah, eu acho que não seria errado. Vai muito da conversa de cada casal, sabe? Eu sou muito a favor do casal falar um pro outro as vontades que tem, sabe? O que que tá legal, o que que não tá legal, o que precisa melhorar. E talvez vai da forma como você encara isso. Será que ele tá impondo? Se ele estiver impondo, sim. Eu acho que não é legal, nada que é contra a nossa vontade, sabe? Tudo que é forçado não é legal. A decisão de usar o véu tem que ser sua, tem que partir de você. Se ele tá, tipo, só dando uma sugestão, acho ok. Mas impor, não. Deu pra entender o que eu falei, né? Acho que deu. Acho que tudo é válido quando o casal tem diálogo. Há pessoas LGBT, casadas e com família e muçulmanas? São aceitas? Olha, não sei te dizer essa pergunta, mas com certeza devem existir muçulmanos que são gays. A religião não aceita homossexualidade. É proibido pela religião islâmica, assim como é proibido em outras religiões. Não é aceito. Mas se a pessoa pratica isso dentro da casa dela e, tipo, não faz apologia à homossexualidade e ela pratica a religião, é um pecado que ela vai ter que acertar com Deus, sabe? Não cabe a nós julgar ou maltratar essa pessoa ou excluir essa pessoa. É entre ela e Deus. Eu sempre falo uma coisa, não julgue o outro porque o pecado dele é diferente do seu. Porque todos nós somos pecadores. Às vezes você tá apontando o dedo pra alguém e você também tem pecados, entendeu? Essa é a minha opinião. Sempre vejo você falando do significado do nome da sua filhinha. E o significado e inspiração do seu nome? Ai, gente, eu não sei. Eu não sei. Todo mundo me pergunta o significado do meu nome. Maggie não é um nome árabe e meu nome é Maggie mesmo, só M-A-G. Me perguntam se é apelido ou se não é. E eu não sei o significado do meu nome, gente. É um nome americano e, na verdade, nos Estados Unidos, Maggie é apelido de Margaret. E eu tenho uma prima que mora no Canadá que se chama Maggie. E ela é mais velha que eu, então eu acho que a minha família... Minha família tem o costume de homenagear pessoas. Então, por exemplo, meu irmão caçula tem o nome do tio do meu pai. Meu irmão do meio, Nassir, tem o nome do meu tio Nassir. Meu irmão Mohamed tem o nome do meu vô, que é Mohamed. Então, tem esse costume de homenagear pessoas da família. E eu acho que os meus pais e a minha avó também dão um pouco de opinião. E copiaram o nome dessa minha prima que mora no Canadá. Gente, eu me sinto um pouco excluída que eu não tenho nome árabe, sabia? Tipo, eu queria ter um nome árabe. Mas eu acho que eu não seria eu se eu não fosse Maggie. Maggie é muito eu. E eu também acho muito que o nome, ele influencia na personalidade da pessoa. Eu não sei explicar. Mas parece que... Tipo, a Nur. Eu fiquei, fiquei, fiquei pensando no nome dela. E quando ela nasceu e era Nur já... Falei, meu, ela é Nur. Parece que ela já veio com esse nome, sabe? Eu acho que o nome carrega personalidade. Eu não sei explicar isso. Porque os pais que escolhem o nome, né? É uma coisa meio doida. Mas enfim. Você se considera xiita ou sunita? Te admiro muito. Eu sou sunita. E pra quem não sabe o que é isso, são vertentes do Islã. Então, eu sigo a vertente sunita. E o que significa isso? Significa que os sunitas, eles seguem a sunnah do profeta. Ou seja, são as tradições e recomendações do profeta Muhammad, que a paz e a benção de Deus esteja com ele. Então, nós seguimos os costumes que o profeta tinha, além dos mandamentos do Al-Qurão. É isso, ser sunita. Ai, eu tô gostando de gravar esse vídeo. Tô gostando. Eu acho que vai ficar legal. Tá leve, assim. Parece que eu estou batendo um papo com as minhas amigas. Ai, tem gente que comenta isso. Vocês comentam isso em alguns vídeos que vocês sentem que eu tô batendo papo com uma amiga. E eu adoro isso. Eu quero que vocês se sintam mesmo, que a gente se sinta próxima, sabe? Às vezes eu não consigo ter dimensão das pessoas que eu tô atingindo. E quando vocês comentam, vocês conversam, interagem, é uma troca muito legal. Nossa, eu ia fazer um olho claro. Já tá super escuro esse olho. Tá vendo? Eu vou conversando. Tô me empolgando aqui, gente. Pode usar a rede social no ramadã? Pode. Não tem nenhuma proibição. Mas a gente sempre é orientado a não desperdiçar o nosso tempo durante esse mês. Porque é um mês muito sagrado pra gente. Então, cada tempinho que você estiver livre, se você puder se dedicar às suas orações, se dedicar a fazer boas ações, toda essa parte espiritual mesmo, de exercitar a sua religião, exercitar a sua fé, é mais recomendado. Então, a pessoa, ai, tô de jejum, aí dorme o dia inteiro. Tipo, você tá desperdiçando as bênçãos desse mês, sabe? Pode entrar no Instagram? Pode, mas tendo o bom senso de você saber equilibrar o seu tempo. É difícil pra mim isso, né? Porque eu trabalho com a rede social. Mas faz parte. A gente tem que se virar em mil. Fala de novo sobre a Páscoa, por favor. No que acredita? Ai, quando teve o feriado da Páscoa, eu falei lá no meu Instagram sobre isso. Eu contei um pouquinho como é a visão islâmica da morte de Jesus, né? Então, com todo respeito, eu vou contar pra vocês como é a visão islâmica. Nós acreditamos que Jesus não morreu na cruz. A gente acredita que Deus mudou a fisionomia de Judas. Então, transformou a fisionomia de Judas na fisionomia de Jesus. E assim, Judas foi crucificado e Deus levou aos céus Jesus vivo aos 33 anos. Então, ele foi arrebatado aos céus de corpo e alma, vivo, são e salvo. E ele vai retornar. Nós também estamos aguardando o retorno de Jesus. Ele está no céu aguardando o retorno dele. Essa é a nossa visão. Eu acho que é isso. Faltou alguma coisa? Acho que é isso mesmo. O Ramadã é só jejum de comida e água ou relações íntimas também? Eu gravei um vídeo já, está aqui no canal também. Um vídeo super completo, onde eu respondi várias perguntas de vocês sobre o mês do Ramadã. Também vou deixar linkado aqui em cima. Mas, já respondendo, o nosso jejum não é só de alimentação, não é só de água, de comida. É um jejum também espiritual. Durante o período do dia, nós não podemos manter relações sexuais só à noite. Então, depois da quebra do jejum, é permitido entre casais casados. Qual a diferença de ser uma muçulmana convertida e uma revertida? Qual dos termos é certo? Então, a gente costuma usar o termo revertida, porque a gente acredita que todos já nascemos muçulmanos, nascemos puros, sem pecados, enfim. Mas você pode usar o termo convertida também, que você não vai estar ofendendo, não vai ser nada errado, sabe? Mentira, essa sombra! Que coisa mais linda! A Adriana vai fazer uma pergunta pessoal agora. O momento da verdade. Quais são as suas inspirações para se vestir as minicas, em quesito moda? Nossa, essa foi profunda. Nossa, eu tenho várias inspirações, mas às vezes, tipo, não que necessariamente eu vou me vestir igual àquela pessoa, sabe? Mas, algum toque, sabe? Uma coisa da pessoa. Tem, ó, a primeira pessoa que veio na minha cabeça, mas tipo, não que eu me... Eu acho que ela é uma inspiração. Não que eu me vista parecida com ela. Constanza Pascolato. Sou a primeira pessoa que veio na minha mente, assim, tipo, um ícone de moda aqui no Brasil. Vamos deixar imagens da queridíssima Constanza. Já é uma senhora, elegantérrima, sempre super antenada. E ela é uma senhora que, na minha opinião, ela se veste super moderna. Então, ela, assim, é um arraso, essa mulher. Por mais que ela esteja super básica. Sabe aquela pessoa que, tipo, se ela estiver de moletom, ela vai estar chique? Amo Tassianaves. Tem uma influenciadora que tem canal aqui no YouTube, que grava vários vídeos sobre moda também, que eu adoro. Que é a Vitória Portes. Ela arrasa muito. Eu amo assistir os vídeos dela, assim, quando eu tenho tempo, né? Gente, faz tempo que eu não tô assistindo. Mas é uma pessoa que eu amo os vídeos dela e amo a forma dela de se expressar. Amo o estilo dela e me identifico bastante. Tem também vários estilistas, né? Que a gente se inspira na hora de buscar tendências, de referências e tudo mais. Tem um estilista libanês que eu admiro muito. Que é Zuhair Murad. Tem também Elis Saab. São estilistas libaneses que ganharam o mundo com vestidos de alta costura. Então são super referências e inspirações pra mim. Gente, eu vi uma técnica de delineado. Uma técnica coreana que eu até testei lá no Insta. E funcionou super! Vou testar agora de novo pra ver se dá certo. Se realmente dá certo. Mas no Instagram eu fiz e deu certo. Quem já viu por lá... A gente dá uma carimbadinha aqui, ó. Com o delineado líquido. Olha só, vamos ver. Se der ruim eu vou ter estragado toda a maquiagem, né? Fiz um delineadinho bem fininho. Agora eu vou só preencher um pouquinho. Maggie, irei fazer minha conversão ao Islã. Você acha que eu preciso da ajuda de um sheik? Ou posso fazer sozinha em casa mesmo? Beijos. Você pode fazer online com um sheik. É porque você precisa de alguma testemunha, sabe? Quando você faz a sua shahada. Que a shahada é o testemunho de fé. A gente fala... Então, eu testemunho que não há divindade além de Deus. E que Muhammad é seu mensageiro. Então você precisa fazer essa declaração com alguma testemunha. Pode ser online. Eu acredito que algum sheik pode te ajudar. Eu recomendo o Instagram do Sheik Jihad. Vou deixar aqui na tela pra vocês. E também aqui no box de informações. E tem também o Sheik Rodrigo. Que é um sheik brasileiro. E vocês podem ver que uma pessoa brasileira. Sem nenhuma descendência árabe. Se converteu e se tornou inclusive sheik. Que é a nossa... O sheik, pra quem não sabe. É o nosso líder religioso. Então, assim como tem o padre. Tem o sheik pra nós muçulmanos. É a primeira vez que eu estou fazendo o jejum. Se eu quebrar, vou ter que fazer os dias a mais? Sim. Os dias que a gente não jejua. Você precisa repor depois. Então, se você precisou quebrar o jejum por algum motivo. Você, então, quando terminar o mês do Ramadar. Você vai repor esses dias depois. Já vou aproveitar e vou pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram. Gente, que não custa nada. Minhas amigas. E já deixa um like nesse vídeo. Já deixa seu comentário, gente. Não cai o dedo não, migas. Não trabalha tanto fazer isso aqui. Manter esse canal. Então, o seu like, o seu comentário. Ajuda muito no crescimento do canal. Ia valorizar o nosso trabalho. Estou só limpando a minha sobrancelha. O que caiu base aqui em cima. Tem alguma proibição na vestimenta masculina ou só na feminina? Sim, gente. Também tem regras de vestimenta para o homem dentro do islamismo. São diferentes das regras das mulheres. Uma das regras, por exemplo, é que o homem é proibido de usar ouro e seda. Então, ouro e seda são artigos exclusivamente femininos. Só as mulheres podem usar. E o homem também não pode usar roupas que mostrem do umbigo até o joelho. Então, não pode andar sem camisa se tiver aparecendo essa parte do abdômen. Não pode usar roupa curta. Não pode também usar roupa muito justa. O homem também tem que se vestir com modéstia. Inclusive, eu vou deixar aqui uma imagem para vocês de como os homens em países de maioria islâmica, como eles costumam se vestir. E eles se vestem praticamente igual às mulheres, com uma túnica, tipo um vestido, igual às mulheres, que não marca nada do corpo. E eles também cobrem a cabeça. Então, fica a dica. Você tem a intenção de atender ao Plus Size? Sim, gente! Eu recebi muitas e muitas mensagens de vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, me pedindo para fazer tamanhos maiores na minha marca. A maioria das peças eu já fiz até o GG. Mas o GG de tabela, vamos dizer assim, o GG atual, ele não é muito grande. Então, eu estou planejando nos próximos lançamentos, fazer tamanhos maiores do que o GG para atender vocês Plus Size, que me acompanham, que estão pedindo tanto. Ó, atualmente o GG da minha marca veste até um 44, 46. Então, eu estou vendo de rever essa tabela de medidas, para de repente ou fazer um tamanho maior do que o GG, ou fazer o GG ser maior mesmo. E aí, mulherada Plus Size, ou todas vocês, podem me deixar sugestões aqui de peças que vocês gostariam de comprar e que vocês não encontram. Eu vou deixar também aqui linkado o site da minha marca, quem quiser adquirir as minhas roupas, os lenços, também tem lenços, tem a toquinha que a gente usa por baixo do véu, tem bastante coisa legal lá no site. Então, clique aqui, faça sua comprinha, apoie e buy Meg Halate. Gente, acho que eu respondi bastante perguntinha de vocês. Estou passando um batonzinho agora para encerrar essa maquiagem. Então é isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, deixa aqui seu comentário, quero muito saber o que vocês acharam. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Ah, e me segue lá no Instagram, que também não custa nada. Tá bom? Um super beijo! E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho